Grana tá curta e o Natal está chegando? Aprenda a fazer panetones 100% caseiros para vender no Natal e garantir uma renda extra. Com 35 receitas fáceis, você pode começar a preparar em casa e surpreender todo mundo com panetones deliciosos. Além de ser uma sobremesa obrigatória nessa época, é uma oportunidade de fazer um din-din rápido, mesmo com pouco investimento. Clique aqui e comece agora mesmo a garantir sua renda extra neste Natal.